Ai, ai. Morrer é assim, ó. Primeiro que não existe morte, né, filha? Você é eterna. Todas as religiões te dizem que é eterna. Todas. Vai do budismo ao judaísmo. Todo mundo diz que é eterno. Então, não sou eu que estou falando. Mas a morrer é assim, ó, galera. Tuft. Você se vomita. É um vômito. Você vomita chama perispírito. Nós temos uma cópia da gente dentro da gente. Você se vomita. Aí, estou morta. Fiquei lá, o presuntão no chão, né? Alguém da sua... Seu pai vem te buscar. Não é agora. Não que você passe do 81. Mas assim. Amém. Amém. Que eu morro de medo, Márcia. Então é bom você saber para morrer não me encher o saco. Virar encosto. Então é assim. Você está entendendo? Morreu. Teu pai vem te buscar. Vamos, filho. Você pode olhar para o teu pai e falar. Não, pai. Mas você morreu, velho. Mas agora estou no podcast. Eu não quero, pai. Mas você morreu. Não existe cadeia no universo. Não existe essa história. Então, na hora que você morrer, por favor, jovens, escuta. Vai embora. Você vai para um plano. Quarto plano. Que tal, teu pai? Quarto plano é bárbaro. Chama escola de Santo Agostinho. É maior que a terra. Lá não tem ódio. Não tem rancor. E você vai para um hospital. Ser tratado. Lá só toma líquido. Quando a gente faz aniversário, todos os nossos ancestrais vêm nos visitar. Tipo, tua bisavó, tataravó. Eles vêm. Então, nesse dia, às 10... Todo mundo. Às 10 horas da noite. Todo mundo. Ah, mas voltou numa festa. Vai para o banheiro, quietinho. Reza um Pai Nosso. Quando você orar esse Pai Nosso, você vai agradecer esse ano maravilhoso que você teve. nada de reclamar. Meu Deus, muito obrigada por mais esse ano dessa vida. E vai pedir um milagre. Um. Mas é um. 10 dias está resolvido. Fácil. Você vai ter agora. Pedir um milagre. Um milagre. Você fala, Jesus, eu sei que hoje eu tenho direito a um milagre. Pede. Depois você me fala.